O fim de ano já passou, mas ainda dá tempo de participar da promoção Sua Casa Mais Curtida. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo, a foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra, convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. Uma moto Titã CG 125 de placas ILA 6806 foi furtada da frente do parque instalado no Balneário Rebelo no início da noite de domingo. Segundo o proprietário da moto, ele emprestou o veículo a um familiar que estacionou a moto em frente ao parque. Cerca de dez minutos depois, quando ele retornou, não localizou mais a moto. Uma recompensa está sendo oferecida para quem localizar o veículo. Até o momento, sem informações. Bah, que fome! É uma meia-ma-noite, está indo aí.